Se o senhor pudesse fazer para a gente agora uma avaliação, hoje um dia decisivo para o eleitor cascavelense, para o município de Cascavel especialmente, qual avaliação que dá para fazer desse pleito eleitoral? Primeiro que estou muito feliz, muito agradecido a Deus, muito agradecido ao povo, são os dois que eu vou servir como prefeito de Cascavel, a Deus e ao povo. Uma campanha bonita, uma campanha transparente, de voluntariado, de engajamento, estou com sentimento de dever cumprido e tenho certeza absoluta que Deus nos dará um resultado vitorioso nesta tarde, hoje, a partir das 17 horas. Nós acreditamos 100% que ou venceremos a eleição hoje, no primeiro turno, ou estaremos sem nenhuma dúvida no segundo turno para promover um bom debate e aí nós vamos avançando para, com a graça de Deus, chegarmos, quando Deus quiser, a uma grande vitória. Estou muito feliz, muito agradecido, é um ciclo que se completa hoje e agora nós aguardamos em Deus o resultado que Ele quiser nos reservar nesta tarde. Numa análise mais técnica, o que o senhor acha que é decisivo para esse pleito eleitoral? Nós conversamos muito com o povo, muito, apertei muitas mãos, dei muitos abraços, ouvi muito, prefeito, candidato a prefeito tem que saber ouvir as pessoas, sentir as demandas, e nós ouvimos e ouvimos muito. Então, todo esse conjunto, além de um bom trabalho, de muita gente que acredita no projeto, pessoas que nem me conhecem, às vezes, pessoalmente, mas estão engajados, trabalharam na nossa campanha e tudo isso vai dar o resultado que nós esperamos. É um apoio voluntário de pessoas que acreditam no que eu represento, de fato. Trabalho, honestidade, compromisso com o povo, resolver os problemas que fazem as pessoas sofrerem. Saúde pública, segurança, vaga em semei, viadutos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, as pessoas entenderam esse recado e nós vamos ver agora o que Deus reserva para nós e tenho certeza que será um resultado muito vitorioso para todos nós nesta tarde. Não é meu, é um resultado para Cascavel, é um resultado para o povo. Estou muito feliz, muito agradecido por tudo. Sobre as pesquisas eleitorais, alguma coisa a dizer, candidato? A pesquisa verdadeira é só a que virá às 17 horas. O restante tudo é especulação, porque nenhuma pesquisa, nenhuma pesquisa vai acertar o resultado. Nós surpreenderemos nas urnas, tenho certeza disso, e independentemente do resultado. Pesquisa é só para especulação, ajuda, na verdade, a tentar buscar o voto útil, enganar as pessoas muitas vezes, para que as pessoas votem de acordo com o resultado presumível, que nunca é, na verdade, aquela realidade que as urnas trazem. Então, a pesquisa que vale é a que virá hoje das urnas a partir das 17 horas. Muito bom! Boa, né?